Vai começar o jogo aqui em Sorocaba, a saída pertence neste primeiro tempo ao time do São Bernardo. São Bernardo posicionado à esquerda do seu vídeo, o time do São Beto do lado direito autoriza o árbitro. Tiago Luiz Escarascate, a bola rola aqui em Sorocaba. Regis arrumou para o pé esquerdo, está cercado, por isso ele vira o jogo completamente para o Marcelo Cordeiro. Vem bola para a área, levantamento, o Edno foi puxado, é pênalti! Penalidade máxima, o Atromarca favorecendo o time do São Bento. Levantamento para a área, houve o puxão no peito do Edno, o árbitro estava de frente, mostra o cartão para o Castanho e marca o pênalti. Olha como o Castanho chega com a mão direita no peito do Edno. Olha aí, de novo, ele está com os dois braços segurando o Edno. Quando ele tira os braços, o Edno cai. O Atromo de frente para o lance, marca o pênalti, Riva. É discutível, né? Porque marca, tem hábito, não marca, né? Valeu a experiência do Edno, né? Porque o Castanho, ele realmente devia ter aberto esses braços, o braço dele. Na minha opinião, na minha opinião, não foi pênalti. O Atromarca para o São Bento, o cartão amarelo para o Castanho. Tem chance o time do São Bento no comecinho de jogo. Aquela velha mania de agarrar, né? O defensor agarrando o atacante. É, para evitar problema, abre os braços, né? É, mas não o suficiente. O Edno não foi escorado, né? Ele se escorou no zagueiro. Tem a chance o time do São Bento. Quem arruma para bater ali. Vai ser autorizado. Partiu para a bola, Marcelo Cordeiro. Pé esquerdo. Bonito! Gol! Gol! É do São Bento! Marcelo Cordeiro, o cartão, chamou a responsabilidade para a cobrança do pênalti. Foi lá e conferiu para a alegria do torcedor do São Bento. Olha a categoria. Bola num canto, goleiro no outro. O São Bento sai na frente em Sorocaba. E o Marcelo Cordeiro bate e vai para o abraço. Veja o escudo do time. Morte! E vai para a galera comemorando o primeiro gol do São Bento. Tudo sai do Moraes. Parece... A gente não sabe o bobo a bola. O Rossi chega na... Encarou o Daniel. Derrubado. É pênalti! Pênalti marca o árbitro. Daniel saiu. Acabou atingindo o Rossi. E o pênalti marcado. Aos 27 minutos. E o Atrudá, cartão por reclamação ali. Me pareceu para o Léo Veloso. Cartão amarelo marcado. Você está vendo de novo o lance. Olha o lançamento para o Rossi. Ele domina. Tira do goleiro. O goleirão chegou e acabou atropelando o adversário. Ele recolheu os braços, mas fez o apoio para cima do atacante do São Bento. Posição normal. Esse sim foi pênalti. Por conta de falha da zaga. E o Atrudá não mostrou o cartão para o goleiro. Acabou não mostrando o cartão amarelo para o Daniel. O goleiro da equipe do São Bernardo. O São Bento tem a chance de fazer. O segundo está ali de novo. Marcelo Cordeiro. Será que ele vai repetir o canto? Daniel está ligado. Está ali no meio do gol. O goleirão tem chance o time do São Bento para ampliar. Vai ser autorizado o Marcelo Cordeiro. 4. Autoriza. Vai lentamente. Ameaçou. Deu um passinho. Bateu. Bonito. Gol. É do São Bento. De novo o Marcelo Cordeiro. Olha o capitão. Olha como ele vai. Capitão lentamente. Bateu no meio do gol. Foi uma acabadinha, meu amigo. O goleirão foi para o canto direito. E ele vai. Põe a mão no ouvido. Quero ouvir o grito da galera. E o torcedor vibra com este gol. Segundo do São Bento. Segundo de pênalti de Marcelo Cordeiro. 2 para o São Bento. 0 para o São Bernardo. Quando nesse instante temos a parada técnica. Para o São Bento de novo. Briga o tigre do São Bento pela bola. Edno. Arrubou para o pé esquerdo e mandou para fora. É só tiro de meta para o São Bernardo. Olha o levantamento para a área. Tenta o domínio lá na frente. Saiu o goleiro. Clebson pegou a chora. Mudou. Gol! 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 É do São Bento. Clebson! Aos três minutos do segundo tempo. Ele pega o rebote. Veja o lance. O lançamento. O goleirão saiu. Acabou rebatendo para o meio. E o Clebson vem para pegar o rebote. E colocar para o fundo da rede. Jogadores até ficaram reclamando de uma falta do Diego Clementino em cima do Daniel. O Atrumandou seguido e o Clebson põe lá dentro. E faz a homenagem a mais alguém que está chegando por aí. Três para o São Bento. Zero para o São Bernardo. O Daniel está preocupado. Tem quatro jogadores da barreira. É de longe. Mas preocupa. O Edno pega forte com seu pé esquerdo. Olha a bomba do Edno. O Daniel largou. Olha a sobra. E é pênalti. O Atrumandou não marca nada. Manda o jogo seguir. Ele correu ali para a área. O Atrumandou estava no meio. A impressão que ele marcaria alguma coisa. Está sentindo o Daniel no choque. Com o atacante do São Bento. Ele vai lá reclamar. Está sentindo ali a sua cabeça o goleiro Daniel. Olha aí como ele rebate na sobra. Ele vai para a bola. Ele acerta a bola. E acerta o jogador do São Bento também. Vivem ali no Teixeira. É mais um lance difícil para o arbitrário. Mas foi disputar a bola. Eu até acho que o jogador do São Bento já estava na frente no momento da cobrança da falta. Quando deu o rebote, esse que participou da jogada, no caso o Marcelo Cordeiro, já estava um pouquinho à frente. Mas que jogo, hein? Vai ser autorizada a cobrança. Lucas Nefton partiu para a bola. Bateu por cima do gol. Mas ela passa com perigo. O Enam foi para a bola. Acabou ali chocando-se com a trave o Enam. Bateu o seu joelho ali na trave. Mas está tudo bem com ele. Vai se levantando o goleiro do São Bento. E é só tiro de meta para a equipe de Sorocaba.